Se você não consegue pegar a onda, você tem que fazer o quê? Você rema. 9h38 da noite ou da manhã. Lugarzinho mais ou menos pra fazer o regenerativo, pra amanhã tacar o pau na maratana. O Paulo e o Verdeiro estão aí. Guerreiro do amanhecer. Que irado. Que irado. Pronto, corridinha já foi. Agora vamos trabalhar mais um pouco. Gravando, o outro se trampou no ar. Tinha uma parada que eu tava namorando um tempo já, que eu queria. Acabei de comprar, vou mostrar pra vocês lá no hotel. Chorus Apex 2 Pro. Gostei bastante dessa pulseirinha dele, que é de velcro, assim, o relógio é bem levinho. O meu assunto tava dando alguma treta e tava marcando tudo errado. Hoje marcou que eu tava correndo num pace de 2 e pouco, já tinha corrido 4km, e você não tinha feito nem meio. Aí, ó, sushizinho. Acabamos de chegar no outro hotel, olha só. Se liga, no nível da parada. Nossa senhora, coisa mais linda, cara. Agora vamos lá retirar o kit. E aí, retirada de kit, bora. Brendan? Sim. Sim. Ok. Obrigado. Ok, muito obrigada. Tem um check no site, você pode ver sobre isso. Ok, muito obrigada. Muito obrigada. E aí o percurso, ó. Tá na mão, ó. E aí com essa vista, 360 de tronço aqui, e a ponte que a gente vai passar lá amanhã na maratona e sofrer um pouquinho, que a gente termina o vídeo de hoje, não esquece, nem pensa, só vai. Até amanhã. Tchau.